E hoje é o dia daquele vídeo que eu sei que vocês adoram, vídeo de personalização. E a personalização de hoje vai ser feita no mais novo queridinho do canal, o meu Samsung A55 5G. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam aprender a fazer essa personalização. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, partiu personalizar. Se você ainda não viu, tem vídeo de unboxing dessa gracinha aqui no canal. Ele é rosa, perfeito, muito lindo. Eu estou simplesmente apaixonada por ele. Vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo para você porque vale muito a pena. E essa vai ser a primeira personalização feita nessa gracinha. É uma personalização feita do zero. Eu não mexi em praticamente nada. Só desinstalei alguns aplicativos e instalei os que eu vou precisar usar nessa personalização. E para começar, eu comprei essa capinha rosa que é uma gracinha e vai super combinar com essa personalização. É para o A55. Comprei na Shopee, foi compra nacional. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E eu vou abrir aqui com vocês. Eu amo esse tipo de capinha, gente. Eu acho que protege muito bem. Você tem que desencaixar. Pega aqui a frente. Vem aqui, depois de encaixar da frente. E encaixa a parte de trás, começando por cima por causa das câmeras. E pronto. E pronto. Super protegido e super bonito. Eu vou fazer uma personalização bem simples porque eu ainda não instalei os módulos do BudiLock. Eu vou começar tirando esses aplicativos que eu não vou usar. Vou vir aqui e vou clicar em remover. Não é para desinstalar. É para remover. Vou clicar nesse e vou remover também porque eu gosto dos meus favoritos dessa forma. Vou passar essa pastinha para cá, mas eu acho que eu nem vou usar. Agora eu vou trocar o wallpaper da tela inicial. Eu vou usar esse aqui que está uma gracinha. Eu vou deixar assim. Vem aqui concluído. Agora eu vou pressionar a tela. Vou vir aqui em papel de parede e estilo. Vou clicar em paleta de cores. Vou clicar aqui para ativar. E vou ver se tem alguma paleta combinando com o meu wallpaper. Eu acho que eu vou tentar essa daqui. Aplicar. Mas eu não vou aplicar nos ícones, tá gente? Só aplicar mesmo no tema em geral. Feito isso, eu vou sair. E o meu centro de controle já vai estar combinando com a minha personalização. Combinando com a minha capinha. Não vou mexer. O meu painel de volume também vai estar combinando. E o meu teclado vai ficar meio rosadinho. Então vai ser o teclado que eu vou usar. Como eu ainda não instalei os módulos. Eu ia usar esse aqui, mas eu vou remover. E vou remover esses daqui também. Vou deixar só a pastinha. Pronto. Agora eu vou pressionar a tela. Vou vir aqui em temas. Vou clicar aqui em ícones, porque eu só vou usar tema nos ícones. Vou vir aqui na busca e vou digitar lace. E vou buscar esse aqui, ó. Pink lace icon. Ele é lindo e super combina. Vou baixar. Eu vou entrar aqui na minha conta. Prontinho. Já baixou. Vou aplicar. Teninho aplicado. Esses ícones são maravilhosos. São lindíssimos. Eu vou puxar pra cá. E vou arrumar na minha tela. Vou substituir esse aqui também, porque eu não gosto. Vou procurar o outro ícone de mensagem. Tá aqui dentro da pastinha da Samsung. Eu vou tirar. E vou colocar aqui. Olha que lindo, gente. Esses ícones são muito fofos. E super combinação da cor aqui da minha personalização. Maravilhoso. Eu vou arrumar tudinho e já volto pra mostrar a vocês como ficou. Prontinho. Já tá tudo armadinho. E eu já mudei a cor da barrinha de navegação do meu widget de pesquisas do Google. Se você não sabe como mudar a cor e o formato do widget de pesquisas do Google sem instalar nenhum aplicativo. Já tem vídeo aqui no canal ensinando. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês. Vou pressionar aqui e eu vou diminuir e vou colocar ele aqui, porque eu não quero que atrapalhe o coração. Se vocês quiserem, vocês podem deixar com 3. Aí é a critéria de cada um. Mas eu vou deixar com 2, porque eu acho que fica mais bonitinho. Vocês podem até colocar um outro ícone aqui, mas eu não acho legal, gente, sinceramente. Eu coloquei esse aqui perdidinho, porque não tem nada nesse espaço. E agora eu vou pressionar a tela, vou vir aqui em Widgets e eu vou buscar aqui o widget de clima. E eu vou pegar esse primeiro aqui, bem simples. Vou jogar aqui e eu vou diminuir o máximo que eu conseguir. Vou desmarcar, vou pressionar, vou vir em configurações e vou deixar aqui zerado. Porque eu quero que fique com fundo transparente, tá? Então, eu vou salvar e vai ficar perfeito, porque não vai ficar em cima aqui do desenho. Muito lindo, né? Agora, antes da gente continuar na tela inicial, eu vou personalizar a tela de bloqueio. Então, eu vou pressionar, vou desbloquear, vou clicar em papel de parede e vou buscar o wallpaper que eu vou usar aqui. Vou usar esse aqui, que é muito parecido com o da tela inicial. Vou vir aqui e vou colocar meu nome. Vou vir aqui e vou escolher os widgets. Eu gosto muito desse aqui da bateria, mas eu vou colocar depois. Vou colocar primeiro esse aqui de calendário. Depois o da lua. E agora o de bateria, pra ficar perfeito. Muito lindo. Já tem um vídeo aqui no canal super atualizado de como personalizar a tela de bloqueio com anuais 6.1, sem instalar nenhum aplicativo. Tá muito top, porque eu tô dando várias dicas que talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu vou deixar também o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui pra você. Então, eu vou ver aqui no relógio e eu vou escolher uma outra fonte. Eu vou ficar com essa fonte, porque eu acho ela bem bonita, eu gosto bastante. Vou deixar desse tamanho, mas eu não queria cor adaptável, porque eu acho que não tá combinando. Então, eu vou escolher branca. Vou vir aqui, concluído. E assim vai ficar a minha telinha de bloqueio. Olha que coisa mais linda, mais perfeita. Simplesmente apaixonadíssima por essa tela de bloqueio. Então, como eu disse, essa daqui é a telinha de bloqueio. Lembrando que eu vou deixar um link pra vocês fazerem download das imagens e dos widgets na descrição desse vídeo. Esse link vai trazer vocês aqui para meu blog, diretamente pra postagem dessa personalização. personalização, vocês vão rolar a tela e aqui embaixo vocês vão encontrar um botão escrito download imagens e outro de widgets. É porque essa personalização não teve widgets, mas vocês vão encontrar aqui. É só vocês clicarem e fazerem download tanto dos widgets quanto das imagens, todas que eu usar nessa personalização. E eu vou pressionar a tela, vou vir em widgets e eu vou usar aqui o Color Widget, que é um aplicativo já bem conhecido da gente, mais prático. Vou pegar o médio, vou jogar aqui em cima e vou escolher Color Clock. Que era o médio, né? Como eu disse, vou customizar, vou vir aqui no mais e vou pegar uma imagem que eu vou disponibilizar pra vocês que vai ser a imagem de fundo. Vou confirmar e olha como fica lindo. Se vocês quiserem, vocês podem personalizar. Eu só vou vir aqui na fonte 1 e vou alterar a fonte do relógio, porque eu gosto dela um pouquinho mais grossa. Eu gosto muito dessa. Tô em dúvida entre essa e essa. O que vocês acham? Vou usar essa daqui e vou aplicar e adicionar o widget e olha como fica perfeita. Eu simplesmente tô apaixonada por essa personalização, gente. Eu queria fazer uma personalização no KWGT com bastante coisa, bastante detalhes, mas eu vi esse wallpaper, eu amei e eu achei que era a melhor escolha. Então essa daqui vai ser a nossa telinha número 1, vamos para a telinha número 2. Aqui na telinha número 2, eu já optei por colocar os ícones, porque a gente consegue colocar mais ícones e não vai ficar aparecendo essa daqui, né? Que vai ficar de cara. E agora eu vou vir aqui, vou pressionar a tela, vou clicar em widget e eu vou escolher o widgetopia. Eu vou pegar o 2x2 e vou jogar aqui. Vou desmarcar, vou dar um toque e vou na minha biblioteca buscar o widget. Lembrando que eu estou usando o widgetopia gratuito. Vou usar esse aqui e vou clicar em add widget para adicionar. Lembrando que se você não sabe como utilizar o widgetopia, já tem vídeo no canal também ensinando. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você. E assim vai ficar o nosso widget de calendário muito lindo, super combinando. E agora eu vou dar um toque na tela para finalizar, vou ver em widget e vou buscar aqui de novo o widgetopia. Sendo que agora eu vou adicionar uma imagem, então você pode adicionar com qualquer outro aplicativo de imagem, tá? Vou dar um toque, vou rolar, vou criar um pequeno new widget, maisinho, imagem. E vou na galeria buscar a imagem. Vou usar essa, vou ver aqui em tamanho e vou aumentar até as pontas ficarem arredondadas. Vou salvar e vou sair para ver como ficou a nossa personalização. E assim vai ficar a nossa telinha número 2. Olha que maravilha, gente! Super combinando com a capinha, com o telefone novo, com tudo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa personalização. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui e como sempre aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!